Coloque ao lume 1 litro de água, 1 kg de açúcar, 1 pau de canela, 1 casca de limão, 1 estrela de anis, até atingir a temperatura de 102 graus. Bata 24 gemas na batedeira por 20 minutos. Numa forma própria, brevemente untada com manteiga, verta as gemas batidas. Leve a cozer em banho-maria durante 1 hora. Corte o bolo em fatias com a largura de um dedo. Introduza as fatias na calda, deixando ferver e virando-as. Coloque as fatias numa travessa e regue-as com a calda.